Vamos lá, no clima, gente! Se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Tance o chote da alegria Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Não sei aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Tance o chote da alegria Se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz Se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Tance o chote da alegria Simbón! Simbón! Tchau, tchau